Bom dia, minha turminha linda do quinto ano. Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim. Hoje é segunda-feira, dia 26 de outubro do ano de 2020. Hoje, segunda-feira, vamos dar início aos nossos estudos. Quem aí está preparado para uma semana incrível de muito estudo e aprendizagem? E meus amores, que bom! Hoje, na nossa aulinha de matemática, iremos realizar a correção no livro de matemática de vocês, nas páginas 83 e 84. Essas atividades, a tia Lívia passou para vocês no dia 19 do 10. Vocês estão lembrados, hein, meus amores? Tenho certeza que sim. Então, rapidinho aí, pego o livro de vocês de matemática, abrem na página 83 e prestando bastante atenção na nossa correção. Bora lá, meus amores? Na página 83, temos aqui um. Use a reta numérica para calcular mentalmente. Observe o modelo. Temos aqui um modelo. Olha só, crianças. 380 menos 376. Olha só. Aqui nós temos a reta numérica, certo? Então, nós vamos iniciar de onde? De 380, certo? Nós vamos voltar até chegar ao 376. Olha só. 379, 378, 377, 376. Olha só. Agora, vamos observar quantos números precisamos voltar até chegar ao número 376. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Ó, porque 380 menos 376 é igual a 4. Certo, crianças? Compreenderam? Agora, para a letrinha A. Temos aqui. 201 menos 193. Olha só. Vocês vão desenhar uma reta numérica, certo, meus amores? Vamos lá. Nós vamos iniciar de onde? De 201, nós vamos voltar, certo? Na reta numérica, até o número qual, hein? Até qual número? O 193, certo? Vamos lá? Ó, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194 e 193. Olha só. Quantos números? Olha só. Precisamos voltar até chegar ao 193, hein? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é isso? Por quê? Porque 201 menos 193 é igual a 8. Certo, meus amores? Agora para a letrinha B. Olha só. Temos aqui. 353 menos 347, que é igual. Olha só. Vocês vão desenhar reta numérica, certo? Nós vamos iniciar de onde? De 353. Olha só. Nós vamos voltar até 347, certo? Então, vamos lá. 353, 353, 352, 351, 350, 349, 348, 347. Olha só. Quantos números precisamos voltar, hein? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque 353 menos 347 é igual a 6. Certo? Meus amores. Agora para o 2. Olha só, meus amores. Observe o modelo e resolve os cálculos utilizando o método de decomposição do subtraindo, certo? Então, vamos lá. Na letrinha B, temos aqui 58 menos 25, que é igual. Olha só. Nós vamos usar o método de decomposição do subtraindo. Olha só. Qual é o subtraindo aqui? 25. Então, eu vou colocar o quê? 25, não é isso? 25, olha só. Qual é o subtraindo? 25, não é isso, meus amores? Olha só. 25, eu tenho o quê aqui? Ó. Duas dezenas e 5 unitados, que é igual o quê? A 20, não é isso? Mais 5, certo? Abre parêntese, eu vou colocar o quê? O minuendo, não é isso? 58 menos 20, certo? Fecha parêntese, menos quanto? 5, que é igual. Olha só. 58 menos 20, vou ficar com quanto, hein? Com 38, não é isso? 38 menos 5. 38 menos 5 dá quanto em crianças? 33. Ó, 33. Certo, meus amores? Muito fácil, né? Vamos continuar. Letrinha C. Temos, ai, meus amores, ó. 64 menos 53, certo? Então, vamos lá. Qual é o subtraindo? 53, que é igual a quê? A 5 dezenas e 3 unidades, que é igual a 50 mais 3, certo? Abre parêntese, eu vou colocar o quê? 64 menos quanto? 50. Menos 3, que é igual. 64 menos 50, eu vou ter quanto? 14, ó. 14, não é isso? Então, ó, 14 menos quanto? 14 menos 3. 14 menos 3 dá quanto, meus amores? 11. Muito simples, né? Vamos para a letra D. A letra D, temos aqui 75 menos 44. Vamos lá. Vamos pegar o quê? O subtraindo. Que é qual é? Hein, meus amores? Qual é o número? 44. 44, nós temos o quê? 4, dezenas e 4 unidades, que equivale a 40 mais 4, certo? Abre parêntese, 75 menos 40, fecha parêntese, menos 4, que é igual, não é isso? 75 menos 40, vai dar quanto? 35 menos quanto agora? 4, ó, vamos repetir. Que é igual. 35 menos 4, vai dar quanto? 31. 3, meus amores, temos aqui, ó. Usa a decomposição para resolver o problema. Roberto tem 829 reais e Paulo tem 110 a menos do que Roberto. Então, Paulo tem. Vamos descobrir, hein? Vamos usar o quê? E, ó, a decomposição, certo? Olha só. É, 829, certo? É igual a quanto? A 800, ó, eu tenho 8 centenas, 2 dezenas e 9 unidades. Que é igual a 800 mais, quanto? 20 mais 9 unidades, certo? Certo, crianças? Preste atenção. Olha só. 110, ó. Eu tenho o quê aqui? Ó, 1 centena, não é isso? Que equivale a 100, mais 1 dezena, não é isso? Que equivale a 10, certo? Então, vamos lá. 800 menos 100, olha só. Mais quanto? 20, ó, menos 10, mais 9, certo? Olha só. 800 menos 100, eu vou ter quanto? 700, não é isso? 20 menos 10, eu vou ter quanto? Ó, eu vou ter 10, né, crianças? Mais 9, olha só. 700 mais 10, eu vou ter 710, mais 9, 719. Foi fácil? Então, ó, então, Paulo tem, olha só. Ele tem quanto, hein, meus amores? 719 reais, certo? Agora, para a página 84. Olha só. Temos o 4. Maria calculou 251 mais 30 mais 128. Associa nas parcelas de maneiras diferentes. Olha só. A primeira maneira como ela resolveu, ela colocou 251 mais 30, mais o 128. Primeiro, ela somou essas duas parcelas. Olha só. 251 mais 30 dá quanto? 281, certo? Aí, ela colocou 281 mais 128, que é igual a 409. A segunda maneira que ela fez. A segunda maneira que ela fez foi a seguinte. Ela repetiu a primeira parcela, olha só. E somou as duas outras parcelas. 30 mais 128, que deu quanto? 158, certo? E, por fim, ela somou essas outras duas parcelas, que foi a primeira com a soma da segunda e a terceira. Aí, deu 251 mais 158, que é igual a 409. Certo, meus amores? Agora, é com você. Calcule a salsiana as duas maneiras diferentes. Vamos lá, meus amores? A letra A, temos aqui. 150 mais 80, mais 218. Vamos lá, crianças, calcular. Como é a primeira maneira? Eu vou fazer o quê? Eu posso calcular como? Olha só. O 150 mais 80. 150 mais 80, eu vou ter quanto? 230. 230. Aí, eu vou colocar 230 mais 218. Certo? 230 mais 218 é igual a quanto? A 448. Vamos calcular agora de outra maneira. Olha só. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou repetir aqui, ó. O 150, a primeira parcela. Aí, eu vou calcular, ó, essas duas parcelas. A segunda com a terceira. 80 mais 218 vai dar quanto? 298, certo? Agora, ó, vou calcular essas duas. 150 mais 298 vai dar quanto? 448. Certo, crianças? Vamos para a letrinha B. Olha só. 123 mais 334 mais 334 mais 76, que é igual. Olha só. 123 mais 334, eu vou ter quanto? 457. Vou, ó, mais quanto? Valor, ó, da terceira parcela. Que dá quanto? 457 mais 76, que é igual. 457 mais 76 vai dar quanto? 533, certo? Vamos calcular agora de maneira diferente. Eu vou fazer como agora, ó? Vou repetir. 123 mais... Vou calcular o quê? A segunda parcela com a terceira. 334 mais 76, eu vou ter quanto? 410, ó. Aí, eu vou fazer agora aqui, ó. 123 mais 410, eu vou ter quanto? 533, ó. Certo, crianças? Agora, para o 5. Temos aqui. Resolva os cálculos associando de duas em duas parcelas. Siga o modelo. Olha só. Então, nós vamos ficar associando de duas em duas parcelas. Olha só. Na letrinha A, temos aqui. 37 mais 23 mais 14 mais 56, que é igual. Então, nós vamos associar essas duas parcelas. Primeiro, 37 mais 23, dá quanto, meus amores? 60. Não é isso? Vamos associar agora as outras duas parcelas. 40 mais 56 mais 56, dá quanto? 70. Olha só. Então, vamos lá. 60 mais 70, eu vou ter quanto, hein? 130. Certo? Muito fácil, né? Vamos para a letra B? A letra B, temos aqui. 64 mais 16, mais 43, mais 17, que é igual. Vamos lá. Vamos associar as duas primeiras parcelas. 64 mais 16, eu vou ter quanto? 80. 43 mais 17, vai dar quanto, meus amores? 60. Agora, ó, vamos associar as outras duas, ó, os resultados, para ver quanto é que vai dar. 80 mais 60, eu vou ter quanto? 140. Certo? Agora, meus amores, para os seis. Temos aqui, ó, um probleminha. Luiz e seus amigos fizeram mutirão para ajudar a organizar a biblioteca da escola. Sabendo que eles irão organizar 810 livros em nove estantes iguais. Quantos livros ficarão em cada estante? E, meus amores, primeiro vocês vão fazer o quê? O cálculo, certo? Nós vamos dividir. 810 dividido por 9, que vai dar quanto, meus amores? Vai dar quanto? 90. Isso quer dizer o quê? Que cada estante ficará com 90 livros, certo, crianças? E, meus amores, gostaram da nossa correção? Hum, que bom. Olha só. Mas não acabou, não. Vocês vão continuar aí, realizando as atividades, certo? Da página 85, certo, crianças? Depois, registra e envia a foto para o PV da Tia Lívia, certo? Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Fica com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, meus amores!